Sinceramente, o cara que chega batendo, muitas vezes, é melhor, né, entre muitas aspas, porque você vê e você corre logo. O cara que te levanta a mão é muito mais fácil de você identificar do que o príncipe encantado que vai te fazendo aquele estupro mental, porque é isso, é um estupro mental. Eu já sofri um abuso físico muito escrachado de ser sequestrada, de ser estuprada, de ser mantida em cativeiro. Então eu já tenho esse lastro, mas eu posso te garantir que o abuso psicológico por um príncipe é infinitamente pior. Te garantir. Com certeza absoluta, ele nunca me amou. Foi tudo um plano, do começo ao fim.